Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta sexta-feira dia 24 do mês de julho de 2020 Selecionei 7 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites, começando lá pela Entalha Série A, jogo entre Mila e Atalanta A equipe do Mila que nos seus últimos 5 jogos tem 4 boas vitórias, apenas 1 empate A equipe do Atalanta que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 boas vitórias na classificação A equipe do Atalanta é o segundo colocado, como vocês observam E a equipe do Mila está ali na 5ª colocação tentando encostar no G4, como vocês observam É um jogo para gols galera, por que jogo para gols? São duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela E ultimamente tanto tem feito o gol como também tem levado Só vocês observarem os últimos 5 jogos da equipe do Mila Todos os 5 bateu, o ambas equipe marca Nos últimos 5 jogos da equipe do Atalanta, apenas 2 jogos não bateu, o ambas equipe marca E por conta disso você vai de melhor opção aqui o que? Jogo de ambas equipe marca, opção mais arriscada Se você quiser se arriscar, vai de Mila com empate Porque a equipe do Mila tem jogado melhor do que a equipe do Atalanta Tá certo? Pulamos agora lá para a 2ª divisão do Campeonato Austríaco Com 29ª rodada, jogo entre Amstetten e Klagenfurt A equipe do Amstetten que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 boas vitórias A equipe do Klagenfurt que nos seus últimos 5 jogos tem 1 derrota e 4 vitórias consecutivas Tem jogado bem demais Na classificação a equipe do Klagenfurt é o primeiro colocado com 61 pontos A equipe do Amstetten por sua vez é o 6º colocado do campeonato Mesmo fora de casa a equipe do Klagenfurt é favorita Porque tem apresentado um melhor futebol do que essa equipe aí do Amstetten Em questão de time, a equipe do Klagenfurt é bem melhor tecnicamente Por conta disso você vai de melhor opção aqui o que? Klagenfurt para você jogando fora Tá com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para a FC Juniors e Lifereng A equipe galera do FC Juniors que nos seus últimos 5 jogos não vive um bom momento Tem apenas 1 vitória e 4 derrotas A equipe do Lifereng que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate e 4 boas vitórias na classificação A equipe do Lifereng é o 3º colocado como vocês observam A equipe do FC Juniors por sua vez é o 9º colocado do campeonato Nesse confronto a equipe do Lifereng tem passado por um melhor momento Beleza? E por conta disso eu vou arriscar nele aqui nesse confronto Tá certo? Então você vai de melhor opção Lifereng para vencer jogando fora Opção mais arriscada Se você quiser se arriscar Você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Por quê? São duas equipes que tanto tem feito gol como também tem levado É bom vocês observarem isso também Nos últimos 5 jogos da equipe do Lifereng Todos os 5 bateu O ambas marca Nos últimos 5 jogos da equipe do Amstetten Apenas um jogo não bateu O ambas equipes marca Ou seja O ambas aqui nesse confronto cabe perfeitamente também Tá certo? Pulamos agora para Orne e Ried A equipe do Orne que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias Apenas 2 derrotas A equipe do Ried que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas Um empate Apenas 2 boas vitórias na classificação A equipe do Ried é o segundo colocado A equipe do Orne por sua vez é o 13º colocado do campeonato Tá tentando se distanciar da zona de rebaixamento Nesse confronto mesmo fora de casa A equipe do Ried é melhor Beleza? É bem favorito Porque na técnica tem uma melhor equipe E voltou a jogar bem Já vem aí de 3 partidas sem saber o que é vencer E é um jogo importantíssimo para ele Porque ele está ali na briga pelo título com a equipe do Klajenfurt Ele sabe que não deve deixar a equipe do Klajenfurt se distanciar Por conta disso você vai de melhor opção Ried para vencer jogando fora Está com medo do resultado negativo Você pode optar por jogo de ambas equipes marcas Porque são duas equipes que ultimamente tanto tem feito o gol Como também tem levado Tá certo? Pulamos agora para a Copa da França final Jogo entre PSG e Saint-Étienne A equipe do PSG galera Que não tem nem muito o que falar O time está jogando demais Como vocês observam os últimos 5 jogos dele Com 5 vitórias consecutivas A equipe do Saint-Étienne Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas Apenas 3 boas vitórias É um jogo em que não temos muito o que falar não A equipe do PSG é muito superior tecnicamente Beleza? Tem uma eleca aí muito forte E tem futebol para vencer essa equipa aí do Saint-Étienne Até com certa tranquilidade Beleza? E por conta disso você vai de melhor opção aqui o que? Jogo acima de 2,5 Até porque a equipe do PSG não vale nem a pena Você investe nele né? Tá pagando muito pouco Então você vai de melhor opção Jogo acima de 2,5 Opção mais arriscada Você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas Até para você pegar aí uma oddzinha um pouco maior Beleza? Pulamos agora lá para a segunda divisão do campeonato suíço Jogo é de Criens e Grachopes A equipe do Criens que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 empate, apenas 2 boas vitórias A equipe do Grachopes que nos seus últimos 5 jogos tem 4 boas vitórias, apenas 1 derrota Na classificação a equipe do Grachopes é o segundo colocado Como vocês observam A equipe do Criens por sua vez é o quarto colocado do campeonato Nesse confronto mesmo fora de casa a equipe do Grachopes é favorita Porque tem apresentado um melhor futebol do que essa equipa aí do Criens E é uma equipe bem melhor tecnicamente E por conta disso você vai de melhor opção Grachopes para vencer jogando fora Opção mais arriscada Você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas Beleza? Pulamos agora para a Lausanne e o Intertour A equipe do Lausanne que nos seus últimos 5 jogos tem 4 boas vitórias, apenas 1 derrota A equipe do Intertour que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota Na classificação a equipe do Lausanne é o primeiro colocado com 67 pontos A equipe do Intertour por sua vez é o quinto colocado do campeonato Nesta partida não temos muito o que falar aqui não O Lausanne é bem melhor tecnicamente Tem passado por um melhor momento Beleza? Por conta disso você vai de melhor opção Lausanne para vencer jogando casa A opção mais arriscada você pode optar para o jogo acima de 2,5 Tá certo? Então é isso galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito Se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho das notificações E se gostou do vídeo deixa o like para fortalecer o canal Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui!